Nesse momento nós vamos orar, nós vamos orar pelas vidas preciosas que estão aqui pedindo oração, colocando a sua causa. Nós vamos orar pelo Renato. O Renato, ele pede oração e também por libertação da sua vida e dos seus colegas. Ele está preso, ele e os seus colegas, numa delegacia assistindo a boas novas. Deus te abençoe, Renato. Se não me engano, eles estão em Novo Airão e Deus tem um plano na sua vida, Renato. Ele te ama, ama você, ama os seus colegas e Ele permitiu, quem sabe você está nesse momento aí, para ouvir uma palavra dele ao teu coração. Para mudar a tua vida, essa palavra. Porque Deus não fala por falar. Ele fala com o propósito de mudar, de transformar, de fazer coisas boas a teu favor. Então Deus te abençoe com você. Tenha uma feliz Páscoa. Que o Senhor venha te abençoar. E fique ligado na boas novas, mas assim de tudo, fique ligado em Deus. Amém? Se você puder adquirir uma Bíblia, amém? E você pode até abaixar aplicativos no celular de Bíblias também, né? A Bíblia, as pessoas abaixo ali estão lendo, precisa ter a Bíblia ali, o livro. Contanto que você tenha, né? As Escrituras e você seja abençoado. Eu vou orar por você, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar também pela Maria Almeida, por seus filhos, a Márcia, o Vinente, Vicente, a Joelma, Giovana, André, o Júlio César, Vanderlei, Ana Luzia, Luísa. Olha que mãe, né? Essa é uma mãezona, que ama os seus filhos. Eu vou orar por todos eles. Orar pela Valdiza Campos, que pede também pela sua família, pedindo libertação desta família e salvação. Regina, Rodrigo, Sampaio, toda essa família precisa de libertação, em nome de Jesus. Nós vamos orar por ela. Aqui de Manaus, o Rafael pede que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para ele. João Cunha também pede pela sua esposa, Irine, pela salvação. Pela cura e libertação dela. A Elisabete pede oração por uma porta de emprego. Ela é missionária. Elisabete é de Jesus. Aqui está falando sobre a área de enfermagem. Ela é cuidadora. A gente vai depois passar essas informações dela e por aqui para poder alguém saber sobre os contatos dela. A gente vai tentar encaminhar isso, tá bom, minha irmã? Vamos orar também pela Sueli. Orar pelo William da Silva de Oliveira. Salvação, cura, libertação da sua família. Sueli também pede pela instauração da sua saúde. Libertação do cigarro, em nome de Jesus. A Linal, pelo aluguel também. Uma questão que ela está precisando. Vamos orar pela Valdeísa. Arteísa, restauração da sua saúde, o tratamento que ela está passando de câncer. E pelo Gilson, porta de emprego. Marisete, pela recuperação de uma cirurgia que ela fez do pâncreas. Vamos orar que o Senhor venha curá-la, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Gino Castro, por a cirurgia que está na sua arcada dentária. Vamos orar por Márcia, por libertação. Oh Senhor, vamos orar dessa pessoa, é o seu esposo. Ele precisa muito ser liberto. Nós vamos orar com você, amada, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos, Senhor, estas causas. Senhor, olha hoje para Márcia. Tu sabes o que ela precisa. Tu sabes, Senhor, os limites que nós temos. Mas Tu és um Deus de misericórdia e poder, que trabalha para aquele que te espera. Nós colocamos a causa, Senhor, da Marisete, Senhor. Que Tu venhas colocar a Tua boa mão, curando, tratando ela, a Valdeísa, curando, Senhor. Também a Regina, Pai, nós colocamos a causa dela, a causa da Elisabeth, Senhor, do Gino, Senhor, do William, Pai, da Linalva. Pai, venha restaurar, venha curar, venha dar vitória, restauração do cigarro, Senhor, para a vida desta pessoa que precisa ser liberta, Senhor, deste vício. Tu és Deus poderoso. Nós oramos pelos filhos da Márcia, Senhor. Oramos pelo Renato e os Seus amigos que estão naquele lugar, precisando de, Senhor, da Tua intervenção. Oramos, Senhor, pelo Rafael, pela Sua vida, pelo João Cunha, por cada pedido, cada vida aqui representada. Senhor, nós pedimos agora pela Regina, pelo Rodrigo, por toda esta família, em nome de Jesus. Senhor, liberta o que esteja, Senhor, aquele que está neste momento preso. Nós pedimos que Tu venhas com a mão forte, libertar, com o poder venha curar o enfermo. Senhor, nós clamamos e pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos e cremos em Ti, Senhor Jesus. E louvamos porque nesta época nós podemos, em todos os momentos, regozijar, em todos os dias do ano, podemos te agradecer pela Tua ressurreição. Mas nesta época também, Senhor, queremos reafirmar essa gratidão pela Tua morte e pela Tua ressurreição que nos dá a vida. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Para você que ouviu o Seu nome aqui, você continue orando, amém? É importante nós todos orarmos juntos, mas não cesse. Vá para a Tua casa, para o Teu cantinho, para aquele lugar que você tem de oração, se ajoelha, vai ali e fala, Senhor, olha a minha causa. Senhor, eu confio em Ti. E o Deus Todo-Poderoso, aquele que ressuscitou Jesus da morte, Ele está com você. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo da morte, é o poder do Espírito Santo que habita a Tua vida. Ele tem poder. Ele está em você. Então você vai crer, vai regozijar, vai cantar, vai louvar, e vai buscar a Deus. Nada de parar, nada de desanimar, nada de ficar aí, sabe, triste, aí num cantinho, não. Você vai se levantar esse final de semana, você vai para a igreja buscar a Deus. Amém? Você vai buscar o Senhor, ir para a casa dEle, cultuar, vá para a casa do Senhor, para a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala, e não vos deixeis de congregar. É bíblico. Vai dizendo, vá para a igreja, vai servir a Jesus lá. Então você vai, vai obedecer ao Senhor. Ele tem uma surpresa lhe aguardando lá. Algo bom. Então vá, porque o Senhor vai te abençoar. Amém? Fique na paz, fique na graça, uma boa paz. O Senhor te abençoe. E até nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.